Fala pessoal, professor William aqui. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo 10 questões do BRB de concursos anteriores para que você já possa treinar para esse novo edital que tem expectativa de sair já em junho de 2022. Isso aí são informações que vieram do próprio presidente do BRB. Então vou resolver essas 10 questões porque dessa forma você já começa a se preparar, começa a sair na frente da sua concorrência e não espera somente quando o edital for abrir para você começar a estudar. Nesse vídeo são somente 10 questões, só que eu vou estar publicando aqui na sequência, vou criar uma playlist para que você possa realmente treinar resolvendo várias e várias questões de conhecimentos bancários que caíram nesse concurso. Em vídeos posteriores eu estarei trazendo também questões que caíram na caixa econômica que também é o edital que está sendo previsto para sair ainda esse ano. Beleza? Então fica aí no vídeo, já pega seu caderno para a gente realizar várias anotações que isso aí vai ser importantíssimo e vamos lá para o conteúdo. Beleza pessoal, já coloquei na tela para vocês o site do QConcursos. Eu já tinha falado sobre esse site aqui nos concursos anteriores que eu ministrei a aula, só que eu vou explicar para você rapidamente como que funciona. Ele é um site pago, você só consegue fazer, se eu não me engano, são 10 questões sem você precisar pagar e aí depois disso você já tem que pagar. Você pode fazer uma assinatura mensal, você pode fazer uma assinatura anual e aí a grande vantagem é que você tem acesso a todas as disciplinas que você imaginar relacionado a concursos. Eu cliquei já na aba aqui questões, aí eu vim aqui na disciplina, coloquei conhecimentos bancários e eu peguei a instituição e defini somente BRB. E aí foram encontradas para dar 91 questões que nós vamos responder aqui em sequência para a gente já ir treinando. Se você quiser, por exemplo, filtrar só por banca, você consegue. Isso daí é uma maneira boa também, às vezes você fala, pô, as últimas bancas do BRB foi essa aí, eu vou filtrar só por ela para fazer somente questões dessa banca. Ou então, ah, eu fui outra banca aqui de outro concurso, você filtra tranquilo e aí você vai fazendo, ok? Se você tirar aqui a instituição BRB e deixar só conhecimentos bancários, você vai encontrar mais de 2.500 questões. Então, são muitas questões para você realmente treinar e aí se você não tem como assinar isso daqui, fala, ô professor, não consigo. Então, acompanha 100% essa sequência de aulas que eu vou estar publicando aqui resolvendo questões, vá anotando o máximo possível de informações, porque daí você já vai estar treinando bem antes de sair esse edital. Vamos começar então aqui na questão de número 1. Essa parte de conhecimentos bancários, ela fala sobre atendimento e marketing, código de defesa do consumidor e normas de atendimento, geralmente é um assunto que vem aparecendo em concursos públicos, tá? De conhecimentos bancários. Beleza. Conforme o código de defesa do consumidor, acerca da natureza, das regras e dos princípios que regem as relações de consumo e dos direitos básicos do consumidor. Daqueles que integram as relações de consumo, assinale a alternativa correta. Beleza. Então, ele está querendo saber as regras e os princípios do código de defesa do consumidor. E aí, o que eu sempre recomendo o aluno fazer, tá? Eu faço isso daqui. Você sempre vai, por exemplo, pegar e digitar aqui no Google. Você digita código de defesa do consumidor. Eu já deixo ele salvo aqui, tá? Essa lei aqui, 8.078. E aí, você vai ter acesso certinho aqui do que se trata. Você pode dar uma lida geral, mas eu não recomendo sair lendo, leia assim do início ao fim. É muita coisa. Tá? O que eu recomendo você fazer? Vai fazendo as questões e aí, conforme ela for solicitando pra você, você vem aqui no código e aí você dá um Ctrl F e pesquisa, né? Por exemplo, você pesquisa a palavra aqui, fornecedor. Aí vai aparecer pra você todas as coisas que estão relacionadas a fornecedores e assim você tem uma pesquisa mais eficiente. Beleza? Ok. Então, vamos ver aqui a letra A. O código de defesa do consumidor estabelece enunciados normativos de proteção e de defesa do consumidor, ok? Enquadrados como de ordem privada e de interesse social. Essa palavra ordem privada, ela deixa errada essa questão, tá? Sempre que eu resolvo uma questão, eu venho aqui nas anotações e eu crio anotações exatamente pra você saber o que que tá errado em cada alternativa. Tá? Então, você pode tirar um print dessa tela ou você pausa e você faz essa anotação. Olha aqui, essa aqui é a letra A. O código de defesa do consumidor estabelece enunciados normativos de proteção e defesa ao consumidor, enquadrados como de ordem privada. Na verdade, é de ordem pública. Olha aqui, ó. As normas de ordem pública são cogentes, absolutamente imperativas, de aplicação obrigatória impõe-se de modo absoluto, não sendo possível sua derrogação por vontade das partes. Ou seja, é uma obrigação, é uma ordem pública. Uma empresa privada, ela não tem vontade própria, né? De realizar, ah, eu quero realizar a convenção que eu acredito que é o certo, de acordo com o que eu acho que o consumidor tem como direito. Não existe isso daí, tá? Então, essa palavra normas privadas deixa isso daqui errado. Vamos lá pra letra B, aí a gente volta aqui pra gente dar uma olhada, ó. Consumidor é toda pessoa humana que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aí você vem e marca correto, né? Porque parece que tá tudo 100%, só que tem uma palavra errada. Só que daí vamos supor que você tá pesquisando a lei, tá, pessoal? E você vai fazer isso enquanto você tá treinando na sua casa. Uma coisa é na hora que você estiver na prova do concurso. Lá, obviamente, você vai ter que relembrar os resumos que você fez, as coisas que você anotou. Mas nesse momento que você tá treinando e tá resolvendo questões, você deve sim pesquisar, tá? Não é que você tá colando, tá se burlando. Não, negativo. Você vai fazer as suas anotações e você vai sim fazer as suas pesquisas, ok? Então vamos ver aqui, ó. Consumidor é toda pessoa humana. Aí você faz o que? Digita o Ctrl F, consumidor. E aí você vai encontrar, ó. Consumidor, consumidor, aí ele já tem aqui no artigo segundo. É toda pessoa física ou jurídica que utiliza produtos ou serviço como destinatário final. Então o que tá errado nessa letra B é que ele diz que é toda pessoa humana. Ou seja, pessoa jurídica não estaria enquadrada, tá? Então essa palavra, ela está errada. Isso aqui está no artigo segundo, também mostrando ali no Código de Defesa do Consumidor, ok? Beleza, agora vamos aqui pra letra C. O Código de Defesa do Consumidor apresenta de forma expressa, como um dos direitos básicos do consumidor, a efetiva reparação de danos materiais, extramateriais, individuais, coletivos e difusos, sem prever expressamente a efetiva prevenção de danos materiais, extramateriais, individuais, coletivos e difusos. Ou seja, ele não prevê expressamente essa efetiva prevenção. Aí o que você pode fazer? Você também pode colocar aqui, ó, pode colocar assim. Vamos pegar uma palavra, ó. Efetiva prevenção. Você pega e coloca aqui prevenção. Você vai começar a encontrar, né, ó. Prevenção e tratamento do superendividamento, não tá falando disso a questão. Instituição de Mecanismo de Prevenção e Tratamento Extrajudicial, também não tá falando disso. E aí você vai passando aqui pra baixo, ó. Aí você chega aqui no artigo sexto. São direitos básicos do consumidor, aqui no número seis, ó. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Ou seja, ele prevê, sim, essa efetiva prevenção de danos materiais. Aqui tá dizendo que ele não prevê, ó. Sem prever expressamente. Então isso deixa a questão errada. Eu também coloquei aqui na letra C, ó. Coloquei aqui em vermelho pra você ver que ela tá errada. E aí a letra D, né, eu já vou ler aqui direto pra você, que falta só a D e a E. Todo aquele que seja enquadrado como consumidor possui vulnerabilidade em relação ao fornecedor nas relações de consumo. Aí você pode também vir na lei se você quiser. Vulnerabilidade. Você digita e vamos encontrar. Tá no artigo quarto aqui, ó. Já no primeiro número aqui. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Ou seja, ele possui, sim, essa vulnerabilidade. Então essa daqui é a resposta correta, tá? E aí quando você vê a letra E, ó. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo em favor do consumidor, ela será admitida quando, a critério do juiz, for verossímil, a alegação ou quando o consumidor for vulnerável segundo as regras ordinárias e de experiências. Aí aqui no artigo sexto tá falando. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo cível, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente. Então é quando o consumidor for hipossuficiente e não quando ele for vulnerável, tá? Então essa daqui, ela também está errada por conta disso. Ah, William, é muito difícil. Beleza. É difícil porque talvez você nunca tenha visto nada a falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Só que eu tenho certeza que se cair uma outra questão falando sobre Código de Defesa, e por exemplo, aparecer alguma coisa relacionada a essa letra B aqui, né, que é uma das mais fáceis alternativas, você vai lembrar. Já falou, ó, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o quê? Ele prevê que todo consumidor é pessoa física ou jurídica. Você já vai lembrar disso daí, já vai facilitar na hora que você for resolver uma nova questão. Beleza? Então a resposta correta aqui é a letra D. Ok. Vamos lá para número 2. Essa parte ainda é atendimento e marketing, Código de Defesa do Consumidor, mas ele fala de marketing e conhecimentos bancários. Buscando superar o desafio de mensurar a satisfação dos clientes de serviços, os autores Zeytman e Barry desenvolveram uma escala multidimensional de mensuração da qualidade em serviços percebidas pelos clientes à escala cervical. Que se tornou referência na literatura de marketing de serviços. Os autores afirmam que maior será a percepção de qualidade e, consequentemente, a satisfação do cliente, quanto menores forem as lacunas das expectativas do cliente e as entregas efetivas do serviço pela organização. Aí você que é um concurseiro, você vai fazer o que? Você lê o enunciado com calma, você já vai anotar os principais pontos que esse enunciado está trazendo. Às vezes você nunca ouviu falar dessa escala cervical. Você não faz ideia do que é. Esse serve é de serviço, esse qual é de qualidade. Só que aqui mesmo o enunciado já está dizendo o que é. Olha o que é essa escala cervical. Maior é a percepção da qualidade e a satisfação do cliente, quanto menor for a diferença das expectativas dos clientes e as entregas efetivas do serviço pela organização. Ou seja, se o cliente tem uma expectativa muito alta e você entrega muito abaixo da expectativa dele, a sua qualidade de serviço, a percepção de qualidade do cliente, ela é baixa. Agora, se o cliente tem uma expectativa tal e você entrega muito mais do que a expectativa desse cliente, beleza, ele vai ter o que? Ele vai ter uma satisfação maior e vai ter uma percepção de qualidade maior. Então, no próprio enunciado já está dizendo o que é essa escala cervical. Ok? Então, vamos procurar isso aqui nas alternativas. Com relação às premissas da teoria que fundamenta a escala cervical, o sinal é a alternativa correta. Aí, detalhe, antes da gente começar aqui rapidão. Vamos supor que você nunca ouviu falar disso, você não tinha percebido aqui no enunciado que já estava falando o que é essa escala, e você foi pesquisar no Google. Você digitou aqui cervical. O que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, clicar aqui nesse primeiro, vai clicar aqui no segundo, não. O que eu recomendo você fazer? Aqui está até falando o nome dos autores. Você vai procurar um PDF, que seria um artigo, para você ver sobre isso. Sempre procure um artigo. Aí você pode digitar aqui cervical e sair buscando. O artigo sempre tem a introdução, tem a referência bibliográfica, mas aí você pula um pouquinho e você chega lá na definição. Porque como o artigo está falando disso, ele vai fazer a definição já no início. E aí ele está aqui. O emprego da escala cervical é uma ferramenta que utiliza questionários aplicados diretamente aos clientes, com o objetivo de analisar a diferença entre a qualidade do serviço prestado e o serviço recebido pelo cliente. Aí está aqui. Se a expectativa for menor que a percepção, a qualidade é boa. Se a expectativa é igual à percepção, a qualidade é aceitável. Se a expectativa do cliente é maior do que a percepção que ele recebeu, a qualidade é ruim. Ok. Embora os clientes possam dispor de informações com base na experiência pessoal ou nas avaliações de outros clientes, é a propaganda feita pelo ofertante que determinará a expectativa dos clientes quanto ao serviço. Ou seja, a expectativa do cliente era definida só pela propaganda que a empresa faz. Não, isso daqui está falso, tá? A percepção que um consumidor tem da qualidade do serviço depende da discrepância. O que é discrepância? É a diferença entre o serviço que ele espera e o serviço que ele percebeu. Ou seja, a diferença entre a expectativa e o que ele recebeu de verdade. É exatamente isso que está dizendo, né? A gente já sabe que a resposta é a letra B. Você nem precisava ler aqui o restante. Só que eu também fiz uma anotação. Vou abrir aqui para vocês. Essa anotação, na verdade, é essa mesma parte que está aqui no artigo. Essa primeira parte aqui tem a definição dele. E aí está aqui falando sobre as expectativas. Então, você pode anotar isso daqui. Você já sabe o que é a escala cervical. Sabe que não é nada muito complexo, nada muito difícil. Essa questão era bem tranquila para você anotar se você fosse uma pessoa atenta. Vamos lá para o número 3, então. Ao dirigir-se ao atendimento de uma empresa, o cliente espera que o comportamento do atendente seja pautado em cordialidade e presteza, como rege a etiqueta empresarial. Com base no exposto, o assinado é a alternativa que condiz com as práticas de etiqueta empresarial. Então, o que o enunciado quer? Ele quer as práticas de etiqueta empresarial, pelas quais se almeja construir uma boa imagem organizacional, promover o bom convívio e evitar constrangimentos no ambiente profissional. Beleza, vamos encontrar isso daqui. No caso da apresentação de um cliente com dificuldade de locomoção, o atendente deve interromper o atendimento que estiver realizando para priorizar o atendimento do cliente com necessidades especiais. Isso daqui não vai ocorrer, tá, pessoal? Se chegou alguma pessoa que tem dificuldade de locomoção, tem necessidade especial, ela vai entrar na fila prioritária, mas você não vai interromper o atendimento que você está realizando naquele momento. Mas você está no meio ali da elaboração de um contrato, de um empréstimo, sei lá, e aí você pega e para, não, vou atender a pessoa aqui que ela acabou de chegar, tem necessidade especial. Não, ela vai ser atendida prioritariamente, óbvio, né? Existe a lei de prioridade exatamente para isso, mas você não vai interromper seu atendimento naquele exato momento para você já realizar aquele atendimento, perfeito? Beleza, então essa está falsa, vamos para a letra B. Quando o cliente busca por informação, mas não por atendimento propriamente dito, o atendente deve interromper o atendimento que estiver realizando para conceder a informação que permita ao cliente melhor direcionar-se a via de atendimento que lhe seja conveniente. Isso daqui está falso também, tá? Estou atendendo, chegou alguém pedindo informação, eu não vou parar meu atendimento para passar a informação para aquela pessoa, é ela que aguarde, todo mundo aguardou, né? Porque você não sabe se aquela informação que aquela pessoa está pedindo vai demorar muito tempo, às vezes demora, às vezes a pessoa está com várias e várias dúvidas e ela quer tirar ali com você. Não, então ela aguarda, ou então ela vai falar, por exemplo, no banco, sempre tem uma pessoa que está ali como auxiliar de atendente, então vai ali falar com aquela pessoa para aquela pessoa te auxiliar, beleza? C. Com vistas a primar pela eficiência e agilidade no atendimento, na comunicação entre o cliente e o atendente, convém evitar as fórmulas de cortesia, tais como cumprimentos e agradecimentos, pois esses elementos podem onerar em tempo o processo de atendimento. Ou seja, a pessoa chegou lá, eu vou atender ela, eu vou evitar cumprimentar ela, eu vou evitar agradecer ela, porque eu não quero perder tempo. Então, a pessoa chegou lá e falou comigo, ô William, boa tarde, e aí, o que você está precisando? Fala aí, vamos acelerar logo, porque eu não vou ficar aqui trazendo cortesia, eu quero terminar esse atendimento logo. Cara, essa aqui está 100% errada. Você está falando de etiqueta empresarial, cordialidade e presteza. Você vai sim comunicar dessa maneira com a pessoa, vai trazer cumprimentos, vai agradecer, isso daqui tem que estar dentro dessas normas. Então, a sexta falsa. Seja na concessão de formações ou na prestação de serviços, o atendimento ao cliente deve se pautar pela atenção comunicativa clara e assertiva, solicitude e celeridade. Essa daqui está correta, né? Vamos deixar ela aqui, vamos ver a letra E. No caso de espera por atendimento de mulheres em condições de aleitamento, cabe ao atendente transmitir a informação de forma clara e amigável, de que a amamentação infantil deve ser evitada nos espaços de atendimento, uma vez que tal prática pode constranger outros clientes. Fala sério, né, pessoal? Você marcou isso daqui, a pessoa tem zero noção de como que funciona essa questão das leis aí de, por exemplo, a amamentação. Você nem precisa, na verdade, saber de lei, mas se a pessoa está com um bebê e ela precisa amamentar, ela vai amamentar independente. Se você vai ficar constrangindo ou não, se você vai ficar constrangindo, o problema é seu. É o filho dela, ela tem que alimentar o filho dela. Beleza? Então, isso daqui está 100% falso, 100% errado. O que você pode anotar aqui, né? Você pode anotar nessa parte que somente o que é solicitude e celeridade, que às vezes você já ouviu falar essa palavra, mas não lembro. Solicitude, boa vontade, deseja atender da melhor maneira possível, e celeridade, agilidade, rapidez e velocidade. Beleza. Mais uma aí, a gente acertou. Vamos lá para a número 4 agora. Assinale a alternativa que indica objetivos das ações de marketing de relacionamento com o cliente. Então, a questão, o enunciado está pedindo o quê? Quais são os objetivos do marketing de relacionamento? Marketing de relacionamento pressupõe eu empresa, eu empregado com o meu cliente. Beleza? Ela pressupõe satisfazer, fidelizar e ter lealdade do cliente e incrementar a percepção de valor da marca? Para mim, isso daqui já está correto, né? Vamos olhar as outras ali. Identificação de nichos de mercado e segmentação do público-alvo. Ou seja, o marketing de relacionamento com o cliente, ele preza identificar nichos de mercado e segmentar o público-alvo? Não. A gente não está falando de relacionamento com o cliente. Diminuição da margem de lucro do vendedor ou prestador de serviço? Também não. Modificação no produto para adequá-los às peculiaridades da clientela? Também não. Então, praça, preço, promoção e produto. Isso daqui são os quatro P's do marketing, que é o mix de marketing que caiu no concurso do Banco da Amazônia. Esse teve aí recentemente. Mas também está falso. Nós estamos falando de marketing e relacionamento. Então, letra A. Vamos pegar aqui as anotações também que eu fiz. Um dos principais objetivos do marketing de relacionamento com o cliente é a construção de um relacionamento duradouro decorrente da satisfação do cliente que, consequentemente, acaba tornando o cliente fiel à empresa. Ou seja, você satisfaz ele para ele ficar fiel e leal a você e, com isso, aumentar a percepção do valor da sua marca. Com base nas características e nas possíveis aplicações para blockchain, assinale a alternativa correta. O que é blockchain? É uma cadeia de blocos. Ela é uma tecnologia que, por exemplo, é utilizada ao Bitcoin. Só que ela não é exclusiva do Bitcoin. Muitas vezes a gente fala de blockchain e a pessoa, na hora, já pensa pô, é Bitcoin. Não, não necessariamente. Tem cartórios que estão utilizando essa tecnologia. Porque ela é uma cadeia de blocos. Você tem como se fosse um registro que ele cresce constantemente. Ele é criptografado. Ele tem lá todas as movimentações, transações que ocorrem. Então, o que você, quando falar de blockchain, você vai pensar? Você vai pensar banco de dados público. Beleza? É isso que você vai pensar. Banco de dados público e descentralizado. Pode até fazer essa anotação aí. Então, vamos lá para a letra. A blockchain é uma lista de tamanho fixo de registros interligados a partir de criptografia em que cada bloco contém dados relativos à transação, um timestamp e um hash criptográfico do próximo bloco. Aqui já está errado porque ela fala que é uma lista de tamanho fixo. Errado, tá? A blockchain, ela cresce constantemente conforme vai aumentando o número de informações que você precisa armazenar ali. Ok? Então, essa letra A está falsa por conta disso. Daqui a pouco eu mostro as anotações. A blockchain é uma espécie de base de dados pública e centralizada. Falou centralizado, você pressupõe o quê? Você pressupõe que existe um governo, um banco central, uma autoridade central que está fazendo o controle daquela tecnologia. A blockchain, ela é descentralizada. Tá? Nesse caso aqui, você pode pensar, por exemplo, assim. O real, ele é uma moeda fiduciária, ou seja, vem da confiança que nós temos com o governo, mas existe um órgão central que faz o controle dessa moeda que seria o banco central. Beleza? Então, ele poderia ser considerado uma moeda centralizada. Agora, quando a gente fala do Bitcoin, o Bitcoin, ele é descentralizado. Por quê? Porque não existe ninguém que faz o controle dele. Cada pessoa que entra naquela rede, ela pode ser usada como servidor daquela rede. E a tecnologia blockchain, ela serve exatamente dessa forma. Tá? Ela não tem centralização, não existe nenhum servidor central. Ou seja, se eu derrubar esse servidor, eu quebro a tecnologia da blockchain? Não. Esse é o grande ponto. A blockchain não pode ser quebrada, a não ser que todas as pessoas do mundo parem de utilizar. Né? Se tiver uma, duas pessoas no mundo utilizando, servindo como servidores, essa tecnologia, ela vai continuar existindo. Por isso que é tão difícil, por exemplo, você acabar com o Bitcoin. Né? Porque você realmente só conseguiria acabar se todas as pessoas parassem de usar. Não tem como você atacar isso daí, tá? Então, a B está errada por conta dessa palavra aqui. Vamos lá para a letra C. Mesmo que fosse possível atacar e controlar mais de 50% de uma rede verificadora de transações blockchain, não seria possível reverter transações já realizadas. Falso. Você consegue reverter as transações e aí é que eu realizar gastos duplos. Beleza. Gasto duplo você não consegue realizar. Só que você consegue reverter, sim, essas transações. Como que funciona? Quando você... Agora eu vou dar o exemplo aqui do próprio Bitcoin para você entender. Quando você vai lá e começa a fazer uma validação de uma transação do Bitcoin, você é chamado de um minerador. Você está minerando ali, você está fazendo uma prova de trabalho que é chamada de proof of work e aí você vai resolver um enigma matemático de alta complexidade, vai gastar energia para isso, vai gastar... Tem que ter um computador muito bom para você fazer isso. Você resolve e valida aquela transação. Então, para validar uma transação, você dispende tempo e energia. E aí a pessoa pode pensar, pô, beleza. Então, qual que é a grande vantagem de eu ser um minerador, por exemplo, no Bitcoin para validar uma transação que não é nem minha, é uma pessoa que está mandando dinheiro para outra lá não sei que parte do mundo. A grande vantagem é que se você atua como minerador, você literalmente ganha, né? Você pode pensar, pô, minerador ganha o quê? Ganha ouro. Nesse caso, o Bitcoin minerador ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar a cada novo bloco uma quantidade de Bitcoins. Ele no começo ele ganhava, sei lá, 50 Bitcoins, aí a cada quatro anos vai diminuindo pela metade, vai para 25, depois 12,5, até que um dia vai acabar esse ganho de Bitcoins quando ele atingir lá em 2100 e pouco, acho que é 2130, a emissão máxima dele que são 24 milhões de Bitcoins, ok? Beleza, então para você validar uma transação, você tem que realmente resolver aquele enigma, você vai saber se essa transação é válida ou não, ou seja, uma pessoa está mandando dinheiro para outra, você vai ver se aquela pessoa realmente tem saldo e a outra pessoa ela realmente existe, você vai validar. Agora, quando alguém tenta de alguma forma atacar a tecnologia e tenta inserir alguma informação fraudulenta dentro daquela tecnologia, é muito fácil de você verificar isso e é muito fácil de você simplesmente eliminar aquela transação, tá? então assim, não tem nenhuma vantagem para a pessoa que tenta trazer, por exemplo, isso, atacar e controlar uma rede verificadora, porque é muito fácil dos validadores pegar e falar não, isso aqui está errado, não, pronto, partiu, entendeu? então isso daqui não vai ocorrer, não ocorre com essa tecnologia e aí o que torna essa questão errada seria essa palavra que não seria possível reverter as transações já realizadas, você consegue reverter se estiver uma transação fraudulenta, tá? Porque a transação foi feita, depois que foi feita, você na hora que está validando, você como minerador, você vai reverter ela, vai falar, não, isso aqui, ó, fraude, eu consigo reverter. Gasto duplo seria o que? É você, por exemplo, eu tenho dois reais na mão, vou pegar dois reais e comprar uma maçanha e ao mesmo tempo vou pegar esses dois reais e comprar uma banana no outro mercado, isso seria um gasto duplo, com a mesma moeda, mesma unidade monetária. No Bitcoin isso não é possível realizar, tá? Não é possível você ter um gasto duplo de, por exemplo, eu pegar meu mesmo Bitcoin aqui e gastar aqui e depois gastar aqui. Então ele consegue evitar isso daqui. Então vamos lá para a letra D. A invenção da blockchain para uso no Bitcoin tornou a primeira moeda digital a resolver o problema do gasto duplo sem a necessidade de envolver uma autoridade confiável ou servidor central como mediador, perfeito? A blockchain remove a característica de reprodutibilidade infinita de um ativo digital. Como eu acabei de falar para vocês, o Bitcoin tem um limite de emissão, ou seja, não é possível reproduzir ele infinitamente. Então a letra D está correta, aqui nas anotações tem exatamente o que está errado em cada um, então tamanho fixo, pano centralizado, não seria possível reverter transações, aqui a letra D está certa e aí a blockchain demonstrou um potencial apenas como base tecnológica para as criptomoedas, sendo portanto improvável que outras indústrias encontrem novas aplicações em razão das diversas limitações que apresentam. Não é só para a criptomoeda que é utilizada a tecnologia do blockchain, perfeito? Aqui tem a definição do blockchain, é uma espécie de livro razão, registra todos os movimentos da transação como a quantia, quem enviou, quem recebeu e o lugar onde fica registrada a movimentação dentro deste livro. Quando uma transação ocorre em blockchain ela é agrupada em um bloco criptografado com outras transações que ocorreram no mesmo período de tempo. Cada bloco contém uma espécie de carimbo com a data e horário de transação. O bloco é então transmitido para a rede, a rede blockchain é composta por nós que são participantes que validam e retransmitem informações de transação. Essa participação é voluntária e o benefício é de garantir a integridade da rede, ou seja, qualquer pessoa pode participar. É a mesma lógica do torrent, de programa usado para baixar filmes. Quando uma pessoa baixa um arquivo você puxa o arquivo de outra pessoa. Depois de baixado você também se torna apto a compartilhar e distribuir esse arquivo tornando-se também um novo nó. E aí aqui, como ela se protege contra gastos duplos que eu expliquei para vocês? Através da verificação de cada transação por meio de um algoritmo de validação conhecido como prova de trabalho proof of work realizada pelos mineradores responsáveis por auditar e confirmar, ou seja, minerar todas as transações realizadas, prescindir ao que? dispensar de uma autoridade central para tanto. Então, tira o print, pausa aí, faz a anotação porque blockchain é uma coisa que vem caindo em vários concursos bancários, é uma coisa nova, é uma tecnologia nova e aí, realmente, as bancas elas gostam disso daí. Ok? Vamos lá para o número 6. Acerca de conceitos e aplicações do design de serviços no contexto bancário, assinale a alternativa correta. O foco do design de serviços é aprimorar apenas as experiências em serviços digitais como aplicativos móveis, internet em banking e outros. Sempre que você vê essa palavra apenas, você já fica ligado, você já circula e fala, será que o foco do design de serviços é só isso? Vou pegar aqui a anotação porque eu coloquei a definição aqui desse design de serviços. Significa uma atividade de planejamento e organização de pessoas, infraestrutura, comunicação e componentes de um serviço para aumentar a quantidade e os resultados. Então, é uma atividade que planeja tudo isso daqui. Então, no foco dele não é somente essa parte em serviços digitais, até infraestrutura, comunicação e organização de pessoas. Letra A, falsa. Queixas recorrentes de clientes são indicativos de que o design de serviço poderia ser aprimorado. Ok, tem queixa recorrente de cliente, vamos ver as outras aqui. A aplicação correta da metodologia sugere que o especialista deve se reunir e projetar um design que, posteriormente, deverá ser seguido por toda a organização. Aí vem a pergunta, e se a organização for dividida em vários setores? Eu tenho o setor de recuperação de crédito, eu tenho o setor de investimentos, eu tenho o setor de atendimento ao público, quer dizer que eu vou replicar esse design de serviços para todos os setores, independente do que ele trabalha? Não, tá? Então isso daqui está errado porque ele, perdão, porque ele não deve ser seguido por toda a organização. Um dos princípios do design de serviços é a ser centrado no ser humano. Entende-se com isso que o design deve se concentrar apenas na experiência do cliente. Não, tem infraestrutura, comunicação, não é somente na experiência do cliente. Soluções móveis devem aplicar apenas o design da experiência do usuário e não design de serviço também está falsa. Ficando aqui a letra B, queixas recorrentes de clientes são indicativos de que o design de serviço poderia ser aprimorado. Você tem queixa, você pode aprimorar. Ok, vamos lá para o número 7. A respeito das definições de startups e dos respectivos tipos e inícios de atuação, assinale a alternativa correta. Aí o que acontece? Começou falando startup, você já não sabe o que quer. Start up, começo, início, é uma empresa que ela está acabando de ser criada, só que ela tem um potencial escalável e disruptivo, ou seja, ela pode trazer uma tecnologia que rompa padrões antigos. Isso é uma característica de uma startup. Eu coloquei a definição dela aqui também para você também saber o que é, por exemplo, uma fintech, que é uma startup financeira. Então vamos dar uma olhada aqui nas anotações para a gente já pegar essa definição aqui de startup e fintech para você não ter problema na hora de resolver essa questão, tá? Beleza, startups B2B, o que é esse B2B? É business to business, ou seja, é quando você tem uma empresa que faz um negócio com outra empresa, tá? Eu coloquei as siglas todas aqui, depois você anota isso daqui também, tá? Porque esses novos modelos de negócio estão caindo, veio cobrado também nesses últimos editais que teve aí do Banco do Brasil, Banco da Amazônia, então acho interessante você saber isso daqui, tá? Então startups, business to business, são as que tem outras empresas como consumidores finais e para se manterem competitivas, precisam evitar que o respectivo modelo de negócio seja repetível. Falso, tá? Você quer que o modelo de negócio seja repetível e você não evita isso daqui, ok? Aí eu coloquei a definição de uma startup, empresa emergente que tem como objetivo principal desenvolver ou aprimorar o modelo de negócio, preferenciamento escalável e subjetivo que eu acabei de falar e repetível, tá? E ela não tem outras empresas como consumidores finais, você tem outras empresas com que você faz o que basicamente? O foco não é o consumidor final, o foco é a empresa, tá? Não é o consumidor final, é a própria empresa, beleza? B, startups são empresas nascentes, escaláveis ou não, desde que atuem com negócios digitais inovadores em cenários minimamente estáveis, isso daqui tudo deixa essa letra B falsa. Toda empresa no respectivo estágio inicial pode ser considerada uma startup, aí já tá falso, né? Sou uma empresa nascente, sou uma startup, não, acabei de trazer definição de startup aqui pra vocês, ok? Fintechs são bancos digitais que aproveitam o alcance da internet para ofertarem serviços financeiros a um custo menor e no quais o foco está na experiência do usuário. Fintechs são bancos digitais? Não, são organizações em formatos de startups, empresas emergentes que tem como objetivo isso que eu coloquei aqui em cima, tá? No mercado financeiro, por isso que ela recebe o nome de FIM, de FIM de Finanças, techs de tecnologia, tá? Então, você tenta trazer tecnologia para o cenário das finanças, ok? E aí, startups, business to business to consumer, que seria o consumidor, são as que atuam com o modelo de negócio repetível escalável em parceria com outras empresas, então business to business, business, parceria empresa com empresa, visando a realização de vendas para o cliente final, agora sim para o consumidor final, né? Então, a letra L está certa, eu coloquei aqui, ó, business to consumer, quando é essa sigla aqui, B2C, B2B é empresa para empresa, aqui empresa para empregado, empresa para governo, empresa para empresa, para o consumidor, consumidor para o consumidor, diretamente para o consumidor, faça essa anotação, isso daqui é importante. Vamos lá para o número 8. Quanto às diferenças entre bancos digitalizados e bancos digitais, assinale a alternativa correta. Um banco digital pode permitir que o próprio cliente ajuste o respectivo limite da transferência ou do cartão de crédito e, por medida de segurança, demandar que tal cliente dirija-se a um caixa eletrônico ou agência para concluir o processo. Vamos lá. O que é um banco digitalizado e um banco digital? Digitalizado, ele é um banco onde você pode fazer as suas transações pela internet, você pode fazer as suas transferências, seus pagamentos, seus empréstimos, seus contratos, tudo. Por exemplo, o Banco do Brasil é um banco digitalizado? Sim, eu tenho o app do Banco do Brasil, eu consigo fazer compras por ele, consigo fazer o que eu quiser ali por ele. É um banco digitalizado, mas ele não é um banco digital, ou seja, ele não existe somente no meio digital. Um banco digital, por exemplo, seria a Nubank. Se eu for procurar agências da Nubank, eu não vou encontrar, porque não existe. Ela é um banco digital. Então, o banco digital pode permitir tudo isso para o cliente? Pode, mas ele demanda que o cliente dirija-se a um caixa eletrônico ou agência? Falso, o banco digital não tem caixa eletrônico nem agência. Ele existe somente no meio digital. Permitir que o cliente abra a própria conta corrente sem precisar sair de casa e não cobrar uma taxa de manutenção da conta são os únicos requisitos obrigatórios que diferenciam um banco digital de um banco digitalizado. Falso também, não são os únicos requisitos. Um banco digitalizado também pode ter uma conta que não tem tarifa de manutenção. Para que um banco seja considerado digital, basta que disponibilize um ambiente de internet bem que aplicativos móveis, mesmo que por medida de segurança seja necessário instalar softwares de seguranças adicionais que possam comprometer a experiência do cliente. Falso também, demandar que o cliente se dirija a um caixa eletrônico para desbloquear o respectivo cartão ou senha de internet é aceitável para bancos digitalizados, mas não para bancos digitais. Perfeito, banco digitalizado, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, todos esses que têm agência, BRB, BASA, tudo isso daí tem agência, é um banco digitalizado. Banco digital, não tem agência, não tem como eu ir desbloquear meu cartão lá no caixa eletrônico, então essa é a resposta correta. E aqui a letra E, disponibilizar serviços gratuitos e pacotes padronizados de serviços, tais como os exigidos pela resolução 3.919 do artigo 2º, inciso 1º, do Banco Central, é o que define um banco como digital. Ou seja, você é um banco digital porque você disponibiliza serviços gratuitos, pacotes padronizados de serviço? Essa é a definição? Não. Falso também. Aqui estão as anotações, se você quiser colocar onde estava errado em cada uma das alternativas, aqui tem a diferença entre banco digital e banco digitalizado. Beleza? Pode tirar um print ou pausa aí e faz sua anotação. Duas questões, pessoal. Se você chegou até aqui, ótimo, beleza? Eu peço já para você deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder resolução de exercícios aqui de conhecimentos bancários e você sair na frente da sua concorrência. Eu quero você aprovado nesse próximo concurso. Tá? Você que é meu aluno, você que é minha aluna, já vem me acompanhando há um tempo, eu quero que você passe nesse próximo concurso. Você vai passar porque você acredita em si. Ok? E claro, está estudando. Nove. O sistema bancário vem passando por um processo acelerado de transformação digital. Entretanto, o nível de maturidade digital varia de banco para banco. Ok? A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Uma característica do banco digital é a realização de processos não presenciais, como o envio de informações e documentos por meio digital e a coleta eletrônica de assinatura para abertura de contas. Uma característica dele é isso. Banco digital, Nubank, realiza processos não presenciais. Ok, vamos ver aqui a B. Um banco digital é o mesmo que um banco digitalizado. Já está errado, né? A oferta de canais de acesso virtual representa o mais alto nível de maturidade digital. Também não, né? O banco digitalizado dispensa o atendimento presencial e o fluxo físico de documentos. Banco digitalizado, acabei de falar para vocês, tem atendimento presencial, então não dispensa, isso está errado. Por questões de segurança, o banco digital permite a consulta de produtos ou serviços financeiros por meio de canais eletrônicos, mas ainda não permite a contratação. O banco é digital, se ele não permite que eu contrate online, eu vou contratar por onde? Não tem como. Resposta aqui é letra A, ok? Aqui as anotações, também tem certinho onde está errado cada um. Beleza. E para a gente finalizar, por meio do comunicado número 33455, 33455, 2019, o Banco Central aprovou os requisitos fundamentais para a implementação do sistema financeiro aberto, o Open Banking, no Brasil. E de acordo com o modelo proposto, o conceito de Open Banking refere-se ao... O que é o Open Banking? Open Banking significa Banco Aberto, né? Na... 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 Tradução livre aí da palavra. Você já deve ter recebido, ou talvez não, não sei, mas alguma... Alguma notificação dentro do seu aplicativo para você participar do Open Banking, que significa o quê? Você compartilhar os seus dados pessoais, os dados de transações que você tem, por exemplo, de cartões, de empréstimos que você realizou em determinado banco para outro banco que faz parte ali do sistema financeiro. Por quê? Porque daí, quando você for para esse outro banco, você quiser abrir uma conta lá, você não vai ter que perder tempo criando um relacionamento com aquele banco, vai ficar ali durante um, dois, três anos, que seja, esperando até que aquele banco, ele fale, olha, William, agora eu vi que você é uma pessoa que paga as contas em dias, eu vi que você realmente tem uma renda boa, vou te conceder esse empréstimo aqui com essa taxa de juros. Com o Open Banking, você evita isso, o próprio banco ali novo que você está abrindo sua conta, ele vai ter acesso às suas informações, claro, se você quiser compartilhar, e aí ele vai pegar e vai falar, pô, esse cara eu já sei, não preciso esperar, que ele é um bom pagador, que ele costuma pagar sempre as contas em dia, ele já solicitou crédito antes em outro banco, mas ele quitou 100%, não está devendo, a renda dele é realmente a que bate aqui no cadastro, o perfil dele é esse, então já sei de tudo isso, vou conceder um empréstimo para ele se eu quiser. Então é simplesmente um compartilhamento de dados que você faz com o sistema financeiro. Então vou procurar isso a respeito do Open Banking. integração de plataformas e infraestruturas de sistema de informação para fim de compartilhamento de produtos e serviços entre as instituições financeiras, sendo vedada a identificação do cliente. Isso aqui está falso, você vai identificar sim o cliente. Atribuição de uma nota de crédito ao cliente, credit score, que poderá ser consultada por qualquer instituição financeira mediante prévio consentimento. Nota de crédito ao cliente não é o Open Banking que faz. Beleza? Então não tem nada a ver, ele está pedindo aqui a definição de Open Banking. Compartilhamento de dados cadastrais, produtos e serviços pelas instituições financeiras mediante prévio autorização, você tem que autorizar, por meio de sistemas de informações integrados que garantam uma experiência simples e segura ao cliente. Essa é a resposta correta. Vamos ver aqui nas anotações, o que está errado na letra A. Sendo vedada a identificação, atribuir uma nota de crédito, aqui a inclusão do nome do cliente de um cadastro positivo para fim de compartilhamento de dados. Produtos e serviços pelas instituições financeiras garantindo o cliente acesso a taxa de juros menores. Isso daqui é a plena definição do cadastro positivo, mas não é a plena definição do Open Banking. Então está errado. E a implementação de uma interface de integração digital para compartilhamento de dados entre bancos com base no princípio de que os dados pertencem às instituições e não aos usuários. Falso. O dado, ele pertence a você e não ao banco. Tanto que você quem decide se você quer realmente compartilhar os seus dados no Open Banking. Beleza? Pessoal, respondemos 10 questões aí do BRB que já caíram em prova. Eu vou dar continuidade depois na sequência. Vamos tentar responder todas essas 91 aqui para você realmente na hora que sair o edital você falar já respondi um monte, estou bem pra caramba. Eu posso fazer até questões aqui de outros órgãos, outras bancas para eu treinar mais ainda conhecimentos bancários. Deixa o seu like aí nesse vídeo então, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa, quem está estudando. Eu aguardo vocês na próxima. Bons estudos a todos. Pessoal, sei que vocês vão arrasar nesse próximo concurso. Tchau, tchau. Tchau.